Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, deixo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, da gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, deixo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, da gente brincar Da nossa velha infância Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Gente, eu aproveitei hoje esse finalzinho do dia Comecinho da noite Tá tudo escuro, tudo quietinho aqui E eu me lembrei dessa música Porque eu acho ela maravilhosa Uma letra muito bonita E agora os tribalistas estão voltando Estão trazendo músicas novas Pra gente amar, pra gente curtir Pra gente aprender a cantar Aprender a tocar Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa versão minha da velha infância Tá aqui hoje toda cheia de velinhas assim Pra dar esse clima E me ajude curtindo esse vídeo Compartilhando com seus amigos Se inscrevendo no meu canal E me ajude a compartilhar Essas músicas bonitas por aí Porque o mundo precisa delas As pessoas precisam se apaixonar Por músicas lindas Valeu, gente!